Está no ar o Tom e B News. Hoje vão falar um pouco de polêmica, ou seja, o YouTube. O YouTuber Everson Zoyle, que é bem raro de core, fez um vídeo de faca quente e ele acabou se machucando. Então, pessoal, não façam vídeos de faca quente e também se protejam quando fizerem essas coisas aí, tipo faca quente. Uma boa noite para todos e tchau!